Olá! Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o curso Clube da Luta Digital. E eu tenho dois alertas bastante importantes para te dar, então presta muita atenção no que eu tenho para dizer. A primeira coisa que você tem que saber é, toma muito cuidado com o site de onde você vai comprar o curso Clube da Luta Digital, porque ele só pode ser vendido no site oficial dele. Tem muita gente por aí que está vendendo curso pirateado no TikTok, no Facebook e até mesmo no próprio Google. Então, toma muito cuidado com esses sites. Para você evitar qualquer tipo de problema, para eu te ajudar, eu estou deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para o único site oficial do curso. Bom, então o que é o curso Clube da Luta Digital? Realmente funciona? Quem compra o curso tem resultado? Essas são as principais dúvidas de quem está afim de adquirir esse curso. E eu vou te responder com a maior sinceridade do mundo. O curso Clube da Luta Digital é um treinamento elaborado pelo Yuri Meira, que é um dos grandes nomes do marketing digital no Brasil. Nesse treinamento, você vai aprender os cinco fundamentos básicos do marketing, para você ingressar no mercado digital e começar a viver 100% de internet. Sem esses fundamentos, é impossível ter resultados. E o curso é voltado para quem é um iniciante do zero e também para quem começou no mercado digital da maneira errada. Comprou vários cursos, meia boca e não obteve resultado nenhum. Ou também para aqueles que não conseguem fazer a primeira venda, aqueles que estão travados e não saem do lugar. O Clube da Luta realmente é um excelente curso e funciona. Vários alunos já estão tendo resultados e eu sou um deles. Eu comprei o curso sem saber absolutamente nada sobre marketing digital. E hoje, três meses depois, eu já faturei mais de 70 mil reais. Era uma coisa inimaginável para mim. Eu nunca pensei em ter esse resultado em tão pouco tempo. Hoje, eu já vivo 100% de internet, graças ao Clube da Luta e ao Yuri, que tem uma didática incrível e explica muito bem. Você consegue aplicar perfeitamente o que você aprende no curso. O curso é muito prático e, na primeira semana, você já consegue ter resultado. É literalmente copiar e colar o que ele ensina que você vai ter resultado. Mas se você é daqueles que sempre culpam tudo e todos por não ter resultados, que querem ter resultados da noite para o dia, que não se esforçam, esse treinamento não é para você. No Clube da Luta, você conta com suporte 24 horas no WhatsApp para qualquer dúvida que você tiver. Vai ter uma equipe especializada para te atender. E eu sei bem disso, porque sempre que eu precisei de suporte, eles me orientaram. E suporte para quem está iniciando é fundamental. E além do curso, você vai receber vários bônus. E tem dois deles que eu destaco. O Venda Todo Dia no WhatsApp, que ensina exatamente o que o nome indica. e o Orgânico Lucrativo, que te ensina a fazer suas primeiras vendas sem fazer investimento. Então é isso. Eu gravei esse vídeo primeiramente para te alertar sobre o site. E se você comprar o curso, se esforça, não espera resultados imediatos e aplica todo o conteúdo que os resultados vêm. Eu espero que você possa mudar de vida com o Clube da Luta, assim como eu mudei a minha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se você já é aluno, comenta aqui embaixo como estão sendo os seus resultados. E se você já é aluno, comenta aqui embaixo como está no site.